Esquerdo fez o passe, a batida para o gol. Alan Patrick pode bater para o gol com a canhota direto para o gol. Andes tentou tirar da marcação, levou a melhor batida para o gol. Roche! O Guga recebeu, dominou a batida. Alan Patrick, pé direito na bola, para o gol, para fora! O Fernandes ficou no chão, o Inter recupero. De área, Lima, dominou para a batida, pé direito, Roche! E o Fluminense, áreas batida, pé direito, o resto. Alan Patrick acabou furando, vem de trás a batida, Fábio! Na sobra, Maurício Colombo. Pensa o jogo, traz para o meio, a batida, buscando o ângulo direito. Ener Valencia, puxou, deixou atrás a batida com o desvio, Fábio! Passa o John Arias, Alan Patrick lá para dentro, buscando o Ener Valencia de cabeça. Pequeno, vem o cruzamento, o Guga na primeira. Traz para o meio, pode bater direto para o gol, caiu para fora!